Olá amigos, no vídeo de hoje nós vamos fazer uma deliciosa caçarola de padaria, mas eu vou fazer na forma de cone, tá pessoal? Igual aquele pudim tradicional, tá? Super deliciosa, muito fácil de fazer e pessoal, tenho certeza que vai fazer maior sucesso aí na sua casa, tá? Vou desinformar para mostrar a vocês como ela fica bonita e também, pessoal, para quem gosta de caçarola, tá acostumado a ir lá na padaria comprar aquela caçarolazinha que sai fresquinha, pessoal, essa aqui é idêntica ou melhor, pessoal, que você vai fazer com as suas próprias mãos, olha só que maravilha, bem geladinha, você vai degustar, vai dar para toda a família ou até mesmo se você quiser fazer para o fácil venda. Fique ligadinho nesse vídeo porque logo após a nossa vinheta eu vou passar todo o passo a passo e os ingredientes dessa receita, pessoal. Vale a pena conferir. Vamos lá? Vamos à receita? Bom, pessoal, para fazer o nosso pudim de padaria, a nossa caçarola, tá? Vamos começar aqui pela calda. Eu já vou fazer na forma, tá, pessoal, que economiza aí menos vasilha para sujar, né? E é muito rápido de fazer também assim na forma. Olha só, estou colocando a minha forma aqui sempre de luva, pessoal, que calda, essa calda queima muito, tá? Se cair na mão. Então, com luva para você mexer. Praticamente, você vai colocá-la na boca do fogo e vai, sem mexer dentro da calda, virar ela de um lado para o outro para o açúcar ir escorrendo, tá? Sem precisar mexer. Deixar um caramelo claro, tá, pessoal? Isso é importante para não amargar o seu pudim, tá? Assim que derreter todo o açúcar, você vai colocar, pessoal, 50 ml de água e vai deixar derreter até virar um melzinho. Muito fácil de fazer. Depois é só reservar para... depois que você bater o pudim, ok? Vamos lá fazer o nosso pudim, a nossa caçarola, pessoal. Para fazer a nossa caçarola, nós vamos colocar no liquidificador. Eu tenho aqui 800 ml de leite. É muito fácil, muito rápido de fazer essa massa desse pudim de padaria, essa caçarola. Olha, uma colher de sopa de essência de baunilha, quatro ovos, coloquei aqui. Também vou colocar duas colheres de sopa de margarina. Olha aí, duas colheres de sopa de margarina. Vou colocar aqui também, pessoal, uma xícara e meia de açúcar. Vou limpar bem aqui. Uma xícara e meia de açúcar. Vou colocar também, pessoal, 50 gramas de queijo parmesão ralado. 100 gramas de coco ralado. Se você quiser usar o fresco, também pode. E uma xícara de farinha de trigo. É a medida da minha xícara de 250 ml, tá bom, pessoal? Agora é só bater. Vai bater de um minuto a dois minutos para misturar bem essa massa. E depois você vai colocar na sua forma que já está com a sua calda. É bom fazer a calda porque ela dá uma esfriada, ela dá uma firmada e não vai misturar com o seu pudim. Vai colocar no seu pudim, pessoal, e vai colocar no banho-maria, tá? Eu gosto de colocar a água quente aqui do banho-maria, que isso já agiliza. Porque o pudim de padaria caçarola já demora bastante tempo no forno, tá? Se você colocar com água fria, vai demorar um pouco mais, tá? Esse meu demorou uma hora, tá? Uma hora mesmo assando. Então, se você for fazer outras coisas no forno também, é bom você já colocar junto. No caso, se for fazer mais outros pudim, já usar o forno, que isso daí economiza, né? No caso, para o fácil vento. Aqui a gente vai fazer só uma sobremesa. Pessoal, depois de uma hora assando no forno a 180 a 200 graus, uma hora no forno, ele ficou assim, tá? O meu está quente ainda, vou esperar ele mornar. Vou colocar por duas horas na geladeira. Pessoal, é importante colocar na geladeira, tá? O meu aqui, eu me apressei e desenformei ele morno. E ele deu uma leve desmanchadazinha, tá? Se ele tiver gelado, ele fica firme, tá? Bem gelado. Coloque ele até gelar no forno, tá? O meu eu me apressei para poder finalizar o vídeo. E aí, na hora de cortar, eu percebi que ele estava um pouquinho mole por dentro ainda, tá? Porque estava bem quente por dentro. O fora até estava um pouquinho frio, tá? Então, duas horas na freezer, né? Ou na geladeira, tem que colocar lá por umas quatro horas até ele ficar bem geladinho, tá? Olha que maravilha, pessoal! Você solta com a faca em volta, que depois a calda vai soltar fácil. Se não soltar, você vai colocar o pudim em cima da boca do fogo, tá? Para dar uma amolecida, uma derretida na calda. E aí, vai soltar fácil para você tirar o seu pudim de padaria, a sua caçarola. Tá aí, pessoal, mais esse vídeo. Espero que vocês gostem. Se você gostou, corre lá e compartilha. Deixa o seu joinha e ajuda a fortalecer aí, ok? Um beijão para todos. Um grande abraço. E até mais. Olha aí, pessoal, os tragos, tá? Não esperei ele esfriar totalmente. Por isso, ele deu essa desmanchada aí, tá? Porque se ele estiver bem gelado mesmo, ele fica firme, ok? Então, é uma receita super deliciosa, pessoal. É viciante. Você começa a experimentar. Não dá vontade de parar de comer, ok? Então, tá aí. Um beijão para todos. De novo. Um grande abraço. E até mais. Um grande abraço. Legenda por Sônia Ruberti